Se tem uma coisa que a sua planta precisa é isso aqui, porque isso aqui vale ouro, vai mudar a sua planta. Hoje eu estou muito feliz, olha isso aqui. Isso daqui é o meu pé de maracujá cultivado em vasos de 30 litros, olha o tamanho. Olha o tamanho disso, meu povo. Gente, hoje eu vou te ensinar como você nutrir a sua planta de maneira orgânica, para você que tem frutas, pede frutíferas, para você que tem quintal, para você que tem sítio, assiste esse vídeo, porque eu vou te ensinar uma técnica e eu vou te pedir para você compartilhar, porque não precisa de espaço. Pessoal, ali, como você viu, essa daqui é a flor do maracujá produzindo em vaso. Aqui vai vir logo o fruto. Ele está começando a dar floração, então eu vou te ensinar como deixar a sua planta bonita. E é engraçado que muita gente pensa que precisa de espaço para a gente ter o que a gente ama. E plantei maracujá no vazinho, deu a floração e agora vou te ensinar como você deve fazer para acontecer isso na sua casa com qualquer tipo de fruta, com qualquer tipo de planta, horticultura ou ornamental. Como você viu no começo do vídeo, é isso aqui, meu povo, que você vai precisar. Isso daqui é humus de minhoca, é o cocô da minhoca. O humus de minhoca é o adubo mais poderoso que existe. Anota essa informação, é o adubo mais forte que existe. 100% orgânico. Ele é tão rico em nitrogênio que a sua planta vai disparar e principalmente a flor vai ficar linda. E qual é a técnica? Eu vou criar uma camada de 2 centímetros ou 1 centímetro por cima da nossa planta, direto com o humus. Então eu estou pegando 2 quilos aqui de humus, você vai fazer exatamente na sua casa. É assim. Essa técnica aqui você vai fazer na tua frutífera, na tua planta que você tiver, em seguida você deve regar. A sua planta vai absorver os micro e macro nutrientes que estão aqui e principalmente o nitrogênio. Ela vai conseguir permanecer viva, nutrida e ela vai produzir. E já que o maracujá está limitado, no meu caso aqui, a um vaso de 30 litros, não é nem um vaso, é uma lixeira. Que eu comprei, fiz os furos no fundo e coloquei o maracujá, ele está produzindo. Eu quero dar aquele gás de maneira orgânica e barata. Isaac, é onde eu encontro. Floricultura está em torno de 8 reais, 2 quilos. Agora eu vou mostrar para você o resultado que eu tive no pé de cacau. Gostou da produção? Gostou do vídeo? Gente, vá correndo, compartilhar, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, com seus amigos. Porque é possível a gente ter tudo o que a gente gosta, aí mesmo onde você está, numa kitnet, numa casa. Eu estou aqui em vaso produzindo maracujá orgânico. Fica na paz de Cristo Jesus e vai correndo ter o seu estilo de vida, essa terapia e principalmente deixar a sua planta feliz.